Yeah, browser, na track, browser, na track Uh, yeah, let's go Desusa a força, todos dizem amém Dizem amém Em fortaleza, já não há ninguém Não há, não, oh Desusa a força, todos dizem amém Amém, yeah Em fortaleza, já não há ninguém Não há, não há, 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 já não há ninguém Não há ninguém que se compara a ti A tua presença eu já senti Da força divina me revesti O meu conforto eu achei em ti Paz e abrigo sou a em ti Verdade e vida, tudo pra mim Não tem segredo, é só seguir Eu não sou fake, não estou a mentir, então vem Prova da força que vem do além Seja ousado, não tema ninguém Canta aleluia, não esquece do amém Irmão, não chora, não tenha mais medo Siga com barra, na lista és eleito Lanças ou bala, tens fogo por dentro És forte por dentro, não és um briquedo Nah, 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 não és um briquedo Então pra que duvidar do eterno? Deu-nos a vida, não pagamos nada Pega na bala, carrega tua arma Somos um grupo, mas não cuna mata Rocha eterna, pô, nada nos para Vencemos tudo, mas nada nos para Vencemos tudo, mas nada nos para Vencemos tudo, mas nada nos para Dani orava três vezes ao dia Buscava ajuda ao mestre de dia Tu buscas ajuda nos fake e mentira Não chora à toa, meu brada Menina, ah Desusa a força, todos dizem amém Dizem amém Em fortaleza, já não há ninguém Não há, não há, não há Já não há ninguém Não há, não há Já não há ninguém Não há, não há, já não há ninguém